Bom dia, me chamo Matheus Aragão e estou aqui para explicar o intuito desse trabalho, o mesmo que foi realizado no jogo Minecraft, se tratando de uma série de 4 desafios com algumas perguntas no final de cada um deles. Com o mapa do jogo, sendo construído pelos alunos Matheus Aragão e a edição do vídeo pelo aluno Gabriel e Matheus, e com todas as perguntas elaboradas por Gabriel Mendes. E por agora eu vou começando a apresentação de nosso trabalho. A principal novela que fez sucesso no Brasil em 1981 foi Felicidade, uma das novelas até hoje mais aclamadas pelo mundo artístico. Apesar de Ayrton Senna predominar nas pistas durante 1994, o vencedor da Copa de Fórmula 1 foi Nigel Manson. O console que revolucionou o mundo dos videogames com gráficos em 3D bem menos poligonais do que no Playstation 1 foi seu sucessor, Playstation 2, lançado nos anos 2000. Resposta D. Apesar de Monstros S.A. ter feito um sucesso enorme no resto do mundo, o filme que mais fez sucesso em 2001 no Brasil foi Gladiador. A novela que fez mais sucesso lançada em 2012 foi Avenida Brasil, que conquistou o coração do povo. Pra galera que curte tecnologia nunca vai esquecer do final de 2013, que foi quando lançou o Playstation 4 que prometia revolucionar o mundo dos gráficos dos videogames, trazendo o famoso 4K e o HDR. Apesar de Ayrton Senna. A catástrofe que chocou o mundo em 2014 foi o inesquecível goleado do 7x1 Brasil e Alemanha. Com duas falhas da defesa brasileira, os brasileiros nunca vão esquecer desse dia. E os principais fatos decorridos em 2021 foram a Covid-19. E a prisão do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho. E passando aqui para avisar que o mapa vai ficar disponível para download. E é isso. E finalmente estamos ao final de nossa apresentação. Passando aqui para informar isso. E desejo um bom dia a todos. Obrigado por assistir.